Fala, moçada! Como é que vocês estão? Beleza? Belezinha? Tudo certo? Tudo joinha? André Dias na área. E no vídeo de hoje, moçada, vou mostrar pra vocês a minha música nova. A minha mais nova composição. Espero que vocês gostem, viu? Ah, só lembrando também, pra você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu joinha. Não custa nada e você me ajuda bastante, viu? Pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado pela força, pelo joinha, pelos comentários. Isso me ajuda bastante também a entender o que vocês gostam ou não aqui no canal. E pra você que tá assistindo o vídeo e que não é inscrito, eu tava olhando ontem, que 70% das pessoas que assistem os meus vídeos, os vídeos aqui do canal, ainda não são inscritos. O que que tá acontecendo, hein? Vem pra cá, se inscreve no canal, ajuda nós, bora! Venha se divertir com a Comando 67. Moçada, também quero passar por aqui pra desejar um Feliz Natal, boas festas, pra todas as pessoas que assistem o vídeo que são inscritos e que não são inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pois graças a vocês, a gente tá quase chegando nos 500 inscritos. Lembram que no começo a gente tava fazendo promoção pra chegar nos primeiros? 100 inscritos foi top demais chegar nos 100 inscritos. E hoje estamos quase batendo a marca dos 500 inscritos. E vocês que estão aí inscritos são os totais responsáveis por isso. Só quero agradecer de coração a cada um de vocês aí. E pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, dá aquela moral pra nós. Beleza? E também quero lembrar vocês que tá tendo promoção aqui no canal. É isso aí, tá tendo promoção dos bonés da Comando 67. Serão alguns bonés sorteados para quem passar lá no vídeo escrito promoção, bonés, Comando 67. E deixar um comentáriozinho simples assim, ó. Eu quero ganhar um boné da Comando 67. Só isso, já vai estar concorrendo aí ao lindo boné da Comando 67. Detalhe, você vai poder escolher a cor do boné. Entendeu? Então, corre lá, não perca tempo. Se inscreve pra você que não é inscrito. Pra você que já é inscrito, corre lá e comenta. Quero ganhar um boné da Comando 67. E você vai estar concorrendo ao lindo boné da Comando 67. Moçada, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A minha música nova. É nóis, bora lá. Mais ou menos assim, ó. Ela me chamou de caipira, pinga com sucupira, ela não quis tomar. Diz que arrumou um playboy com óculos no zóio e que vai me largar. Diz que eu falo tudo errado, meu palavreado não consegue entender. Diz que ele fala francês, inglês e chinês, que é pra eu esquecer. Diz que a minha bota tá suja de bosta e tem nojo de olhar. Que ele usa tênis da moda e da minha falhoça, ela vai se mudar. Esse é meu jeito caipira, cai fora a bandida e me deixa em paz. Fica com o playboy, esquece de nós, não precisa voltar. Nós é caipira mesmo, nós é bruto demais. Com tanta mulher me querendo sair da minha vida é o melhor que cê faz. Nós é caipira mesmo, nós é bruto demais. Com tanta mulher me querendo sair da minha vida é o melhor que cê faz. É isso aí moçada, e essa foi a minha música nova. Espero que vocês tenham gostado da música aí. Deixa aqui nos comentários aí o que vocês acharam da moda. É boa? Dá pra gravar? Continua? Gravo ela ou deixa que é? Escreve aí no comentário o que vocês acharam aí. Um beijo pra todos vocês. Obrigado pelo carinho. Se inscreve no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. E vem com a gente rumo aos 500 inscritos. Fica com Deus. Até mais.